Olá, crianças! Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma English Class, tá certo? Nós vamos começar e já vamos fazendo a nossa oração, tá bom? Vamos lá! Senhor Jesus, muito obrigada por mais uma semana que o Senhor nos deu. Fica conosco, que todo conhecimento, Pai, que nós venhamos ter hoje, venha ficar guardado tanto nas nossas mentes quanto nos nossos corações. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amen! Pois é, meus amores, hoje nós temos uma English Class a little bit different, um pouco diferente. Why, teacher? Porque hoje nós vamos falar sobre a foods, right? Comidas que nós comemos em uma snack bar. A snack bar é uma lanchonete, tá bom? Nós vamos agora falar sobre hungry, yes? Eu quero então que você preste atenção e pense um pouquinho. Quais são aquelas foods que eu como quando eu estou em uma snack bar? Será que são aquelas comidas bem elaboradas ou são aquelas comidas mais processadas, não é? Que tenham uma fabricação bem mais rápida? Hum, deve ser aquela que tem um processamento mais rápido para essas comidas, não é? Para esses lugares que vendem essas comidas, nós chamamos de fast foods, não é? O que isso quer dizer em inglês? Comidas rápidas, quer dizer, você vai em um fast food porque você está o quê? Com pressa. E a comida, não é? Ela tem que ser bem rapidinha, o preparo tem que ser rápido para que você possa rapidamente, após comer já, ir embora. Right? Muito bem, eu trouxe aqui algumas e nós vamos colar juntos aqui no quadro, tá bom? Algumas imagens. Let's see. Look here, I have here a soda, yes? Soda, que é o refrigerante. A soda. Do you like soda? Yes? Do you like? Ice cream, look. Ice cream, yes? Ice cream. Ice cream. And orange juice. Orange juice, yes? Soda, orange juice, ice cream. A hamburger. Hamburger. I like hamburger. I like hamburger. Do you like hamburgers? Yeah? I like hamburger. What else? Water. Water, yes? Agua. Water, yeah. And pizza. And pizza. I love pizza. Do you like pizzas? Yes? Pizza. So good. So yummy. Yeah? Pizza. And I have here a hot dog. A hot dog. Yes. Hot dog. Right. And salada. Yes? Salada. Mas teacher, if fast food vende saladas, até vende, né? Não é tão comum das pessoas comprarem, mas vende, sim. And a sandwich. A sandwich. Right? Muito bem. Right here. Sandwich. Ok, meus amores. Agora, nós vamos abrir aí o nosso book. Olha qual é a page. Page 43. 43. Abre aí. Olha só. Essas pessoas estão aí, não é? Elas estão o quê? Pedindo, fazendo os seus pedidos. E aí, nós temos algumas foods. Right? I have here a hamburger. Esse aqui eu já coloquei aqui atrás. A hamburger. Yes? A hot dog. A hot dog. Right? Ice cream. Ice cream. Yes. Nuggets. Nuggets. Right? A smooth. Smooth. Right? And soda. Muito bem. Já na próxima page, olha só. Nós temos aí, ó. Four kids. E cada um deles gostaria de fazer o seu pedido. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Antes de nós pedirmos alguma coisa em inglês, nós não podemos ser diretos utilizando o imperativo. O que é o imperativo? É aquele verbo que indica ordem, né? Então, eu quero. Não. Nós vamos começar com a expressão I would like. I would like ou I'd like. Quer dizer, eu gostaria. Porque isso é bem mais o quê? Bem mais educado, né? Muito bem. Então, cada um vai começar sempre com essa expressão. I'd like a cheeseburger with french fries and a smooth. Olha só. Você vai observar o que cada um aí está pedindo. E lá no final do seu book, estão lá os adesivos para que você possa colar em cada quadradinho desse. Right? Agora, deixa eu tirar só uma dúvida de vocês. Cheeseburger, você já conhece. Mas, french fries, french fries são as batatas fritas. Right? Muito bem. A outra girl. I'd like a hot dog, a soda, and a chocolate ice cream. Chocolate ice cream é o flavor, né? Chocolate, que é o sabor desse sorvete. Yes? Muito bem. Aí, o número 3. I'd like a soda, a nuggets, and a strawberry ice cream. Então, aí embaixo, a garota quer o que mesmo? Soda, nuggets. Vocês conhecem os nuggets, não é? É como se fossem pequenos empanados de frango, né? Muito bem. E strawberry ice cream. É o sorvete de morango. Right? E no número 4. I'd like a spring salad. O que é a spring salad? É como se fosse uma salada verde. Aquela salada bem colorida que representa a primavera. Porque spring, em inglês, é a primavera. An orange juice and a piece of chocolate cake. A piece é um pedacinho. Tá bom, meus amores? Então, olha só. Já na question number 5, nós vamos completar aí esse diálogo, né? Entre o vendedor e a cliente que quer fazer o seu pedido. Então, veja só. Quais seriam as palavras que esse vendedor deve falar em inglês para essa moça que está esperando aí? Veja só. Já começou com a expressão how, né? Na verdade, o que ele quer dizer é assim. Como eu posso ajudá-la? Yes? Então, que palavrinha eu colocaria aí, ó? Can I, cheeseburger, help, like or please? Eu vou ajudar, tá bom? How can I? How can I? Yes? Como eu posso... E o verbo ajudar. Você conhece essa? O verbo help, right? How can I help you? Como eu posso ajudá-lo? Ajudá-lo. E aí, ela vai dizer qual é aquela expressão que eu inicio realmente as frases quando eu vou pedir alguma coisa com educação? Eu já expliquei. Você olha lá em cima e você escreve aí, tá bom? E aí, depois, ela vai dizer qual é o pedido e, por último, ela vai utilizar aquela palavra muito educada que nós utilizamos no final. Qual que é? Please. Yes? Por favor. Por mais que aquela pessoa esteja ali prestando serviço, a gente sabe que ela está ganhando por aquilo que ela está fazendo, não é nada demais nós tratarmos as pessoas com educação. Não é assim? Muito bem. Já na próxima page, preste bastante atenção aí, tá certo? O que é que você vai fazer? Olha só. Nós vamos trabalhar aí a questão do dinheiro, né, gente? A questão dos valores, dos números. Porque nesse contexto aí de fast food, yes? De snack bar, nós temos a questão do quê? Dos valores, dos preços dos alimentos. Yes? E nós vamos conhecer aqui as casas decimais. Preste bastante atenção. Nós vamos conhecer a casa decimal do 40. E a partir da casa decimal, desculpa, do 30, nós vamos conhecer a casa decimal do 30. A partir da casa decimal do 30, você vai conseguir fazer todas as outras, tá bom? Preste atenção. Olha só. O 30 em inglês é o 30, right? 30. E para mim fazer toda a casa decimal do 30, eu só vou colocar aquele algarismo que eu aprendi lá, quando eu era pequenininho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, right? Então, para mim fazer 31, 31, 31. Eu sempre vou repetir a palavra 30 até o 39, right? E só vou colocar o quê? O algarismo lá, tá bom? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 30, 37, 38, 30, 90. Tá bom? Não existe 30, 10. Aí já mudou a casa decimal. Estamos agora na casa do 40. E para fazer a casa do 40, Tietchan, a mesma coisa. 41, 42, 43, 44, 45, right? E assim você vai. Você presta atenção que ele já indicou o modelo para que não precise ficar tão repetitivo. Então, mesmo, como é a casa do 40? 40, 40, como é a casa dos 50? 50, gente, presta atenção. Tem que ter esse som de T, esse forte, tá? Esse som forte no final, porque senão você vai confundir com o 15. Se você falar 15, esse final bem suave, aí você vai estar falando o número 15, tá bom? Então, 50, 60, 70, 80, 90, right? E aí quando eu chego no 100? 100, yes? E 101? 101, 101. 102, 102. E assim, sucessivamente. Right? Muito bem. Já na question number 6, ele vai dizer para você qual é o number e ele quer que você pinte ele aí, tá? Tem três opções. Vai estar o nome do número por extenso e tem três opções. Você vai pintar aquela que corresponde ao número por extenso. Por exemplo, 35. 35. Então, vai lá, procurar o 35 e pinta. Olha que fácil, não é? Muito bem. Agora aí, gente, veja só. Você vai escrever na question number 7, write the missing numbers em full. Em full é você escrever por extenso. All right? Então, escrever por extenso. Então, você vai observar aí, ó. Eu tenho 68, o 70 é o 70. Quem está faltando agora? Preste atenção na ordem, porque ele está pulando algumas casas. Quantas casas ele pulou aí? Two, tia. Muito bem, duas casas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o 72. Two, tá bom? Lembre-se, logo após você escrever a casa decimal, o 70, você vai colocar um ifem aí no meio, tá? Antes de colocar o numeral que vem logo depois, tá certo? E assim você vai escrever por extenso. E a oitava questão, preste atenção que eu vou dizer pra você o número e você vai escrever aí, tá bom? Ouça bem, olha só. Number one, seventy-six. Seventy-six. Que número é esse mesmo? O setenta e seis, right? Olha o próximo. Twenty. O twenty, gente, ele não apareceu aí, mas ele é um vinte, tá bom? Twenty. Olha o próximo. Eighty-nine. Eighty-nine, right? Number four. Forty-seven. Forty-seven. Five. Seven-teen. Seven-teen, tá? Não é o seventy, é o seventeen, é o dezessete. Six. A hundred and two. A hundred and two. Right, meus amores? Por hoje é só, tá bom? Respondam. Qualquer dúvida, nós vamos tirar hoje à tarde, tá bom? A big kiss. Bye-bye. E aí.